Senhoras e senhores, boa noite. Meu nome é Marco Antônio Stéfano e sou o diretor social da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, nome histórico da Academia Nacional de Farmácia. Nessa noite servirei como mestre de cerimônia dessa sessão solene, comemorativa do 84º aniversário de nossa academia. Para a composição da mesa diretora, convido o acadêmico-presidente Acácio Alves de Sousa Lima Filho. Convido agora para compor a mesa diretora o acadêmico-primeiro vice-presidente e presidente emérito, Lauro Domingos Moreto. O acadêmico Michel Kifuro Filho, segundo vice-presidente e presidente eleito para o próximo mandato. Acadêmico Rubens Befor Matos, presidente da Academia Nacional de Medicina. Dr. Nelson Mussolini, presidente executivo do Sindus Pharma. Dr. José Juarez, presidente da Academia Nacional de Farmácia do Peru. Dr. Alberto Ramos, comenzana, presidente da Academia Ibero-Americana de Farmácia. E Luiz Fernando Peregrino, presidente da União Farmacêutica. São presença confirmada na nossa solenidade e um excelentíssimo doutor Rubens Belfort Jr., presidente da Academia Nacional de Medicina. Dr. Nelson Augusto Mussolini, presidente executivo do Sindus Pharma. Dr. Reginaldo Arcuri, presidente executivo do Grupo Pharma Brasil. Dr. Antônio Carlos Bezerra, presidente da Associação Brasileira das Indústrias Química, Fina e Biotecnologia, de suas especialidades. Dr. Marcelo Pulacol, vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia. Dr. Reinaldo Mastelaro, sindicato do Comércio Atacadístico de Drogas, Medicamentos e Correlatos, Perfumaria, Cosméticos e Artigos de Tocicador do Estado de São Paulo. Sérgio Mena Barreto, presidente executivo da Abrafarma, Associação Brasileira de Redes, Farmácias e Drogarias. Ilustrismo do Dr. Luiz Fernando Peregrino, presidente da União dos Farmacêuticos. Ilustrismo do Dr. Alberto Ramos, comenzana, presidente da Academia Ibero-Americana de Farmácia. Ilustrismo do Dr. Juarez Rosé Juarez, Academia Nacional de Farmácia do Peru. Dr. Henrique Tada, diretor executivo da ALANAC, Associação dos Laboratórios de Farmacêuticos Regionais. Ilustrismo do Sr. Marco Antônio Fiaschi, diretor executivo da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais. Ilustrismo do Dr. Walter da Silva Jorge João, presidente do Conselho Federal de Farmácia e, neste momento, enviou congratulações. Zulí Vera de Molina, feitora da Universidade Nacional de Associação. Sejam todos bem-vindos. Para a abertura oficial e mensagem da diretoria, convido o presidente da Academia de Ciências Farmacêuticos do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, o acadêmico Acácio Alves de Sônia Lima Filho. Prezadas confreiras e confrades das academias ibero-americanas que nos prestigiam com suas presenças. Prezadas confreiras e confrades nacionais, prezadas senhoras e senhores, hoje é uma data especial para a nossa academia. Estamos comemorando 84 anos de instalação da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, com nome histórico Academia Nacional de Farmácia. Como parte das festividades, foi realizado ontem o terceiro simpósio ibero-americano de ciências farmacêuticas. Tivemos a grande satisfação de ter as conferências de Agustin Garcia Azueira, José Manuel Cárdenas Gutierrez e Luiz Augusto Tavares Russo. Hoje, vamos incorporar dois novos membros correspondentes de estrangeiros e dar posse à diretoria eleita, que vai conduzir os destinos de nosso sudalício nos próximos dois anos. Vamos apresentar também, em primeira mão, a nova reedição da primeira farmacopéia brasileira de 1926, que nossa academia restaurou, recuperou e hoje vai ser apresentado em primeira mão. Declaro aberta essa seleção solena. Muito obrigado. Convido o professor Agustin Garcia Azueira para se apresentar para a solenidade de posse como membro correspondente estrangeiro. Convido, neste momento, a acadêmica Nilce Cardoso Barbosa para fazer a salvação de corporação de Agustin Garcia Azueira, como membro correspondente estrangeiro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Com a palavra, a acadêmica Nilce Cardoso Barbosa. Obrigado, Marco Antônio. Gostaria de pedir que todos conferissem os microfones para que estivessem todos fechados. Muito obrigada. Quero compartilhar com vocês uma tela aqui. Achei que seria bastante conveniente para o meu confrade a ser saudável. Ilustríssimas senhoras e senhores acadêmicos, Acácio Alves de Souza Lima Filho, Lauro Domingos Moreto, respectivamente presidente e presidente emérito da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, nome histórico, Academia Nacional de Farmácia. Ilustríssimo professor Agustin Garcia Azueira, ao nomeá-los e cumprimentá-los, incluo neste ato aqueles que neste momento compõem a nossa audiência. Sejam eles confrades e confreiras, autoridades presentes, membros correspondentes estrangeiros, familiares e demais convidados. A Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, pela decisão soberana de seus integrantes, neste dia 12 de agosto de 2021, data em que comemora seu 84º aniversário de fundação, acolhe dois novos membros correspondentes a todos estrangeiros. Agradeço aos meus pares a honrosa designação de proferir a saudação a um deles. O professor catedrático da Universidade de Sevilha, professor, intentarei hablar despacio para que me compreendas. O professor catedrático da Universidade de Sevilha, licenciado e doutor em Ciências Químicas, Agustin Garcia Azueiro, nasceu em 1951, na cidade de Uelva, na província espanhola, que leva o mesmo nome, situada na região oeste da comunidade autônoma da Andaluzia, e que tem grande importância histórica devido ao fato de ter sido ponto de partida para Cristóvão Colombo alcançar a América em 1492. Logo, receber no dia de hoje um autêntico filho de Uelva, como membro correspondente estrangeiro em nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, para além de nos honrar com sua brilhante trajetória como professor e pesquisador, desperta em nós um terno sentimento de vinculação ibero-americano. Agustin Garcia Azueiro licenciou-se em Ciências Químicas pela Universidade de Sevilha no ano de 1974 e doutorou-se em Ciências pela mesma Universidade em 1976. Desenvolveu toda sua atividade acadêmica e profissional em Sevilha, adentrando a Faculdade de Farmácia da Universidade de Sevilha em 1980, onde permanece até os dias atuais, sendo, desde 1996, professor catedrático do Departamento de Química Analítica. Pesquisador com extensa e relevante produção científica, o foco de seu trabalho centra-se fundamentalmente na estimativa de parâmetros de interesse farmacêutico, biológico e clínico. Aplicações de quimiometria e qualimetria, antioxidantes naturais, história da química e aspectos metodológicos da análise química. Orientou 13 teses doutorais e é autor de quase 300 publicações científicas e de divulgação. publicou três livros e é autor de 20 capítulos de livros e tem participação em dois registros de patentes. Participa de comitês editoriais de renomadas revistas científicas. Ocupou inúmeros cargos de gestão universitária ao longo de sua profícua carreira acadêmica, tendo sido vice-reitor da Universidade de Sevilha, diretor da Faculdade de Farmácia e diretor do Departamento de Química Analítica da Universidade de Sevilha, presidente da Conferência Nacional de Diretores de Faculdades de Farmácia de Espanha, coordenador do Livro Branco de Graduação em Farmácia, iniciativa auspiciada pela Agência Nacional de Avaliação da Qualidade e Acreditação, um órgão autônomo do Ministério da Ciência, Inovação e Universidades da Espanha. É membro do Instituto Universitário de Estudos sobre América Latina. Em 2018, em merecido reconhecimento à sua trajetória de pesquisador de excelência na instituição acadêmica, recebeu o prêmio Fama Universidade de Sevilha em Ciências da Saúde. No mesmo ano, tornou-se Fellow da Royal Society of Chemistry. Acadêmico numerário da Academia Ibero-Americana de Farmácia, é atualmente seu vice-presidente. É membro correspondente da Real Academia Nacional de Farmácia, da Real Academia de Farmácia da Catalunha e da Academia Peruana de Farmácia. Participa, desde 2015, do ciclo de conferências sobre a história e filosofia da ciência e da técnica, que é organizado pela Real Academia Sevilha de Ciências, havendo publicado, sobre estes temas, dez trabalhos nas memórias desta academia e dezoito nos anais da Real Academia Nacional de Farmácia. De modo visionário e com um genuíno compromisso de promover a cooperação internacional universitária, há quase 30 anos, tem ministrado cursos e proferido conferências em universidades de diversos países europeus e da América Latina, recebendo prêmios e distinções em reconhecimento aos esforços empreendidos para tornar real e incrível a missão real da universidade, que consiste ao preparar os jovens para a vida profissional, transmitir-lhes sabedoria, experiência e conhecimento. E com esta última frase, extraída do livro branco da graduação em farmácia, riquíssimo trabalho pelo professor Agustin Garcia Azueiro, coordenado, dou-lhe as boas-vindas ao nosso sodalício. Que a sua presença entre nós seja mais uma ponte a potencializar as relações e a colaboração tão fraterna ibero-americana. Seja bem-vindo. Parabéns, doutora Nilce Barbosa. Agora eu convido o presidente Acácio Alves de Souza Lima, filho, para conduzir a incorporação. Felicito que o professor doutor Agustin Garcia Azueiro leia o compromisso que assume perante a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Por favor, professor. Prometo, 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 respeitar e fazer respeitar os principios éticos e profissionais, as disposições estatutárias e regimentais, as decisões e deliberações da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmacia. Prometo, cultivar o sentimento de fraternidade e lealdade para que as confreiras e confrades ven como propusnar pelo engrandecimento desta Academia. Felicito que coloque o colar no pescoço e apresente o diploma otorgado pela Academia. Felicito que coloque o colar no pescoço e apresente o diploma otorgado pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Hoje, declaro que Agustin Garcia Azueiro, membro correspondente estrangeiro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Receba as congratulações da diretoria e de todos os nossos acadêmicos. Seja bem-vindo. Um grande aplauso. Uma salva de palmas, por favor. Com licença, eu convido ao acadêmico respondente estrangeiro, Agustin Garcia Azueiro, para proferir o seu discurso de posse. Muito obrigado. Com licença, professora Nilce Barbosa, por essa apresentação carinhosa que me emocionou profundamente. Constitui um privilégio poder formar parte, como acadêmico estrangeiro, da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Mi gratitud a os excelentíssimos senhores Acacio da Silva e Lauro Moreto, presidente e presidente-emérito de esta ilustre corporación, por haver formulado a proposta e ao Consejo Acadêmico por aceitarla. Ao excelentíssimo senyor Alberto Ramos, por haverla avalado. Todo mi quehacer profesional ha estado unido ao mundo da farmacia, habendo participado em labores de docencia, investigación, gestión e governo. Minha relação com o Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacêuticos de España foi muito intensa e especial, como puse de manifiesto no discurso de abertura do curso acadêmico 2019-2020 na Universidade de Sevilla. Juntos, profesión e facultade, Benito del Castillo, Fidel Ortega e eu, decanos de farmacia, sacamos adelante uns planes de estudos cujas competências profesionales reconocidas constituyen um referente a imitar. Con Antonio Machado, o poeta, se faz caminho ao andar. Me sinto muito honrado e o fato de compartilhar este sonho com o professor Dr. José Manuel Cárdenas, a cuya categoria profesional se une a sua extraordinária qualidade humana, supone um acicate adicional. Su actuación ao frente da Academia de Ciências Farmacêuticas de México é digna de todo elogio, e a Academia de Ciências Farmacêuticas de Brasil é tomado o testigo para fazer de as políticas nacionales de farmacia o eje de un novo simposio. Querido José Manuel, recuerdo con mucho cariño aquella mañana que nos cundió tanto e na que pudimos, en compañía do Dr. Víctor Silji, de El Salvador y Glory, visitar a primeira hora o Monasterio de la Rábida, en Huelva, e escutar depois a Misa de las 13.30 na Basílica de la Macarena, en Sevilla. Recuerdo, igual, a visita a México de EFE no transcurso do Congresso, que também organizaste. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente emérito, excelentíssimos e ilustríssimos senhores académicos, adquiero o firme compromiso de satisfacer os nobles fines desta prestigiosa institución que me ha otorgado su confianza en resposta a tanta generosidade. E trataré de devolver, se cabe, como na parábola dos talentos, o ciento por uno con a ajuda de Deus. Sabéis que podéis contar con mi participación en as actividades da Academia e no desenvolvimento de todas aquelas tareas que tengáis a bien encomendarme. De hecho, he tenido ya a oportunidade de assistir a várias sesiones telemáticas, de comprobar o rigor que a caracteriza, o interés que despiertan, a eficaz coordenación do Dr. Henry Suzuki e o bom hacer de Raquel Toledo, secretaria. Como responsable das Relaciones Internacionales da Universidade de Sevilla, fomenté os convenios de colaboración académica, científica e cultural com universidades brasileiras, sendo director de un programa de doctorado impartido en Itajaí, del que 11 de los 12 profesores que los cursaron alcanzaron el grado de doctor por la Universidad de Sevilla. Aquí se produjo mi conversión de la química de las disoluciones a las antocianinas bajo la influencia de la profesora Roséa Nefet de la Federal de Santa Catarina. Me unen lazos estrechos de amistad y mutuo aprecio con muchos colegas académicos iberoamericanos. He colaborado en Perú con los doctores Fernando Quevedo de tan grata memoria, José Juárez y José Aliaga. En El Salvador con el doctor Silji y en Cartagena de India en el Congreso de los FIL contesté a discursos de entrada en la iberoamericana. Intervine en los congresos organizados por los doctores Blas Vázquez en Bogotá, Seferino Sánchez en Panamá y Fernando Ramos en Coimbra. En Buenos Aires en la reunión de la asociación donde tan buen anfitrión fue el doctor Marcelo Nacucho al igual que las doctoras Milkeya, Silvia y Lidiete y todos los mencionados en sus respectivos países. Somos una gran familia como se demostró una vez más recientemente en Granada bajo la batuta de Alberto y como preconiza esta gran Academia Nacional de Farmacia de Brasil que hoy nos acoge. Felicitaciones a la nueva directoría deseándoles los mejores éxitos. Muchas gracias de nuevo queridos presidentes y presidentes de méritos doctores Acacio y Lauro por este inmenso honor como es el de ser académico extranjero de la Academia Brasileña de Farmacia Academia Nacional de Farmacia sin duda un sueño algo más que un sueño mucho más que un sueño mucho más que un sueño mucho más que un sueño que un sueño más que un sueño para se presentar para a solidariedade de posse. Convido também neste momento o académico Gerson António Pianetti para fazer a salvação de incorporação do professor José Manuel Cardenas Gutierrez como membro correspondente estrangeiro na Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Com a palavra o académico Gerson António Pianetti. Boa noite a todas e a todos. Na pessoa do senhor presidente doutor Acácio Souza Lima Filho e do presidente emérito doutor Lauro Domínguez Moreto saúdo a todos. Tive a honra de ser o orador de saudação do académico José Manuel Cardenas Gutierrez. Em 1956 nascia em Nuevo Urecho México o novo acadêmico correspondente doutor José Manuel Cardenas Gutierrez que em 1978 se graduou em química farmacêutico e biólogo pela faculdade de química da Universidade Nacional Autônoma do México. Foi diplomado posteriormente em 1994 com menção honorífica em administração para a qualidade total pelo Instituto Tecnológico Autônomo Metropolitano. Em 2012 obteve o título de mestre em administração de empresas MBA pela Universidade del Valle Demérico. Dentre as atividades profissionais acadêmicas destacam-se sua colaboração por 18 meses nos trabalhos de pesquisa de extração, separação e identificação de princípios ativos a partir de elementos vegetais tais como reações de sínteses orgânicas no Departamento de Química de Produtos Naturais da Divisão de Estudos Superiores na Faculdade de Química. Apresentou tese de doutorado na Faculdade de Química da Universidade Nacional Autônoma do México sob o título Aislamento e Estrutura del Principio Activo de Bursera Cimaruba com bolsa de pesquisa concedida pelo Laboratório Senocian. Iniciou na docência na mesma unidade em que se formou em 1976 nas disciplinas de Química Orgânica II e em 1978 na disciplina de Operações Unitárias Tecnologia Farmacêutica I, II e III nas Universidades La Salle e na Feminina do México. Por 10 anos até 1997 foi professor de Tecnologia Farmacêutica na Faculdade de Química do México. Com uma experiência profissional, ingressou no Laboratório Farmacêutico Apjom em 1976 como chefe de grupo de área estéril, tendo percorrido uma trajetória que envolveu outras áreas cognitivas da farmácia, tais como a supervisão de acondicionamento engenharia industrial de planta farmacêutica até ser promovido ao posto de chefe de pesquisa e desenvolvimento do laboratório. A partir de 1981 assumiu a responsabilidade do setor técnico e de engenharia industrial e já no ano seguinte recebeu promoção ao posto de chefe de produção e desenvolvimento do mesmo laboratório e depois como gerente de produção até se desligar do laboratório farmacêutico Appjohn em 1985. Trabalhou também na Farmax Industrial e na empresa canadense de biotecnologia Cambreal Biomilena. Em dois anos, em 2004, fundou a empresa de pesquisa Ciência e Tecnologia Internacional CRO para a realização de estudos de bioequivalência autorizados pelo COFEPRIS, que é a Comissão Federal para a Proteção contra Riscos Sanitários, um órgão público sanitário do governo mexicano. Assumiu representações, coordenações e participações em diversas associações e entidades de classe, tais como a Associação Farmacêutica Mexicana, Colégio Nacional de Químicos, Farmacêuticos e Biólogos, Academia Ibero-Americana de Farmácia, Comissão da Farmacopeia Americana, Comissão Interinstitucional de Práticas Adequadas de Produção Farmacêutica, sempre atuando em diversificados papéis, tais como perito, diretor, vice-presidente científico, vice-presidente executivo, conselheiro técnico, coordenador de comitês, entre outros. Participou de três projetos de pesquisa e desenvolvimento, publicou seis trabalhos em revistas indexadas, realizou inúmeras palestras em eventos científicos da área farmacêutica, sendo que uma esteve em Porto Alegre durante o 20º Congresso Pan-Americano de Farmácia, realizado em 2010. Completam sua biografia, mais de uma centena de cursos e conferências ministradas no próprio país e em diferentes países do mundo, em temas de interesse do conhecimento farmacêutico. Hoje, nosso novo acadêmico correspondente estrangeiro preside a Academia Nacional de Ciências Farmacêuticas do México, onde esteve como acadêmico em 1989, percorrendo por diversas áreas e atuando como tesoureiro, vice-presidente e presidente da entidade, no atual bienio 2019-2021. É membro honorário da Associação Farmacêutica Americana, correspondente à Academia Iberoamericana de Farmácia, foi presidente da Associação Nacional dos Químicos, Farmacêuticos e Biólogos do México e da Federação Panamericana de Farmácia. Em 2010, criou a primeira unidade de vinculação do México e o barco da nova lei da ciência e tecnologia e inovação do CONACIT, Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, órgão público descentralizado do México, encarregado de promover as atividades científicas e tecnológicas, definir as políticas governamentais para o tema e conceder bolsas de pós-graduação nas áreas de interesses farmacêuticos, constituindo a unidade especializada de inocuidade alimentícia e de diagnóstico molecular. Em 2013, recebeu reconhecimento Excelência Farmacêutica na categoria de atuação profissional relevante concedido pela Associação Nacional de Químicos Farmacêuticos. Ocupa atualmente os cargos de presidente e diretor geral da International Science Tech for Health, Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Com nome histórico da Academia Nacional de Farmácia, acorde com prazer o seu novo membro e tem honra em tê-lo como nosso colega. Muito obrigado, parabéns. A salva de palmas do doutor Gerson Antônio Pianetti. Obrigado pelas suas gentis palavras. Convido agora o presidente Acácio Alves de Sousa Lima para conduzir o ato de fósseis. Solicito que o professor doutor José Manuel Cárdenas Gutiérrez leia o compromisso que assume perante a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Por favor, professor. Gracias, académico presidente. Como novo académico correspondiente estrangeiro, prometo respeitar e fazer respeitar os princípios éticos e profissionales, as disposições estatutárias e reglamentárias, as decisões e deliberações da Academia de Ciências Farmacêuticas de Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Prometo asimismo cultivar o sentimento de fraternidade e lealtade com as companheiras e companheiros académicos, assim como proponar por o o engrandecimento de esta academia e fortalecer os lazos de amistade e cooperación com a Academia de Ciências Farmacêuticas de México. Por favor, professor, solicito que coloque o colar do pescoço e apresente o diploma otorgado. Muito obrigado, académico presidente. É um honra apresentar o diploma. Muito obrigado e aproveito para agradecer ao Dr. Pianetti sua amable leitura de minha hoja de vida. Muito obrigado. Obrigado. na qualidade de presidente, declaro que José Manuel Cárdena Gutierrez, membro correspondente estrangeiro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Seja bem-vindo. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Convido, neste momento, o acadêmico correspondente estrangeiro José Manuel Cárdenas Gutierrez para proferir seu discurso de paz. Por favor, José Manuel. Muito obrigado. Quero expressar meu profundo agradecimento à Academia de Ciências Farmacêuticas de Brasil por conferirme o nombramento de acadêmico correspondente. Uma alta distinção que recebo com todo o compromisso pessoal e profissional e profissional e agradecimento aos excelentíssimos acadêmicos Acasio Alves de Sousa Lima Filo e Lauro Domingo Moreto presidente e presidente mérito desta distinguida Academia. He querido invitar a minha esposa a colocação da medalha em reconhecimento de todo o apoio que as famílias nos oferecem para avançar em nossas carreiras e sem o qual seguramente não alcançamos as metas que nos proponemos. Agradeço a Lorena sua apoio e, ademais, o de meus pais, meus irmãos, filhos, filhos, e colegas do meu país e da América Latina. A Mãe nos cobre geralmente até o momento que terminamos a nossa carreira profissional e nos despedem para deixarnos volar. En meu caso, este anillo entregado por minha mãe representa esse momento, anillo de graduação na Universidade Nacional Autônoma de México. Ao passo do tempo, outro anillo, o de matrimonio, representa a seguinte etapa de nossas vidas. A fortaleza que nos dá a nossa esposa, nossos filhos e netos sumam a a ruta para chegar a alcançar nossos objetivos. Muito obrigado a toda a minha família por todo seu solidário apoio em todo momento. Inicio agradecendo a fortuna de haver tomado a carreira de farmacêutico, a primeira profissão registrada em o universo. Se diz que a farmacê e a medicina nasceram juntas e depois se separaram. Un fraterno amigo, o Dr. Hernández Lezama tinha outros dados e agradeço muito haberme proporcionado e os comparto. O primeiro acto profissional do criador foi um ato farmacêutico, preparando em seu mortero a mezcla de arcillas com que deu vida ao homem. E o segundo acto profissional, neste caso médico, a cirurgia de costilla a Adán para criar ao ser mais hermoso do universo, a mulher. A profissão me uniu com este hermoso país e faço um recuento dos momentos mais relevantes. Representando a México na Federação Pan-Americana de Farmacia, me tocou apoiar ao seu então presidente brasileiro, o Dr. Gustavo Éboli, que impulsou uma histórica decisão de que Cuba fosse representada nesta federação por os colegas farmacêuticos da isla como acorde a os estatutos correspondiam. Decisão que foi posteriormente honrada por as seguintes directivas. um forte abraço onde estes a meu amigo Dr. Gustavo Éboli com todo meu afecto. Cerca do ano 2000, a Federação Internacional Farmacêutica expressou seu deseo de ter seu congresso mundial em um país de América Latina. Em um princípio, seu presidente, o Dr. Dieter Steinbach, se inclinava por México. Finalmente, a sede foi peleada gallardamente e otorgada a Brasil graças a sua fortaleza profissional e respaldo do Conselho Federal de Farmacia. Um primeiro congresso da FIT na América Latina. Excelente. México tomou a diretiva da Federação Pan-Americana Farmacêutica e nos correspondeu entregar a mesma ao Conselho Federal de Farmacia de Brasil em Porto Alegre, o qual foi muito grato deixar em tão boas mãos a nossa federação. E por allá do ano 2004, conheci ao Dr. Lauro Moreto e, em conjunto, Febra Pharma e Canifarma, as agrupaciones representativas das industrias brasileiras e mexicanas, organizamos a convenção de diretores da indústria farmacêutica da América Latina, invitando e tenendo a participação das principais agências regulatorias da América. Inauguramos em São Paulo, Conanvisa e clausuramos em Rio de Janeiro. Um excelente evento de memoráveis recordos. da interação entre nossas academias começou com a invitação que me fizeram no ano passado a dirigir um mensagem na celebração do aniversário da Academia de Ciências Farmacêuticas de Brasil, o qual me honrou e realizou com muito gusto. A fines do ano passado, nossa Academia Mexicana celebrou seu aniversário 40 e tivemos como importante parte do programa os mensagens da presidência e presidência emérita da Academia Brasileira. Este ano já tivemos a invitação e participação do nosso vicepresidente ejecutivo, o Dr. Gerardo Aparicio Osores, em um simposio de resistência antibiótico do Programa de Educação Continua da Academia Brasileira. Ambas academias participamos nos foros organizados por a Academia Iberoamericana de Farmacia que durante estas épocas de pandemia foram excelentemente estruturados por su presidente, o excelentíssimo Dr. Alberto Ramos Cormenzana. E o dia de hoje o honor de incorporarme como acadêmico correspondiente extranjero e ambas academias tenemos já en el cercano futuro programadas distintas actividades de colaboración. Brasil e México han estado sempre hermanados e agora nos complace refrendar tan importantes lazos de fraternidade reitero mi satisfacción por ingresar a esta academia junto con un distinguido colega de España con quienes hemos compartido también distintas batallas profesionales y con quien me honra contar con su sincera amistad el ilustrísimo doctor Agustín García Azuero vicepresidente de nuestra academia iberoamericana de farmacia y aprovecho para expresar mis felicitaciones al consejo directivo saliente y al consejo directivo entrante que tenemos este cambio en este evento muchísimas gracias de todo corazón a todos quienes nos han acompañado en este evento muy buenas tardes a todos y gracias nuevamente salve de palmas al novel académico en nome de diretoria y de todos los membros de academia de ciências farmacéuticas do brasil academia nacional de farmácia felicitamos nuestros novos confrados Agustín García Azuero y José Manuel Cardenas Lutier Neste momento solicito a todos que queiram fazer congratulações ao novel académico teremos mais ou menos de 10 a 15 minutos para estas congratulações então podem abrir o microfone e fazer a sua saudação que vocês desejarem sejam muito bem-vindos os novos acadêmicos estrangeiros é uma felicidade ter a Espanha e o México representados na academia Muito obrigado Muito obrigado Siga as palavras nosso colega Batistuso também uma honra sem tamanho nós temos colegas tão ilustres de outros países aqui conosco e temos certeza que a nossa missão nossa academia é muito melhor ao lado de bons companheiros parabéns eu também gostaria de parabenizar os noveis acadêmicos sejam bem-vindos e é um prazer e honra tê-los aqui conosco Muito obrigado Muito obrigado Eu como membro da academia nacional academia de ciência e avanços do Brasil também gostaria de dar minhas congratulações aos noveis acadêmicos parabéns e para nós é uma honra ter pessoas tão Obrigado Eu queria parabenizar ao nosso querido Agostinho Garcia Soeiro companheiro que conheci em Granada e que nos prestigia incorporando-se em nossa academia e pelas excelentes apresentações que tem feito nossos webinars e queria agradecer especialmente a José Manuel Cárdenas grande parceiro e amigo de programas da Canifarma e de programas que fizemos com Febrafarma tanto aqui no Brasil quanto no México é uma oportunidade para estreitarmos e ampliarmos o nosso intercâmbio muito obrigado por estar conosco muito obrigado pelas palavras muito gentis que fez em nossa relação a nossa amizade nosso convívio parabéns muito obrigado muito obrigado Dr. Moreto Também quisiera eu passar aí felicitaciones aos senhores professores Dr. José Manuel Cárdenas e também Augustine García Suero porque para saber que é um grande pra nós um grande honor ter aqui esta interação que temos em nossa Academia de Ciências Farmacêuticas de Brasil com outros países com países de língua espanola para nós é muito importante então é um grande honor e além das felicidades também nos agradecemos muito por a oportunidade de estar conosco aqui muito obrigado o honor é nosso muito obrigado obrigado muito obrigado me gostaria de dizer umas palavras primeiro dirigidas a Academia de Ciências do Brasil por o fichagem tan excepcional que han feito de dois enormes cientificos eu conozco a ambas pessoas são maravilhosos docentes são muito bons cientificos e são pessoas humanas com as que se pode colaborar ponendo a máxima confiança em eles de maneira que se se lhes pide que hagan algo ou se solicitam ajuda sempre se lhes é concedido e eles a sua vez nos a conceder a nós colaboro muito com Agustín García Suero que é a fac presidenta da Academia Ibero-Americana e colaborou com José Manuel Cárdenas de maneira que quando em momentos do Covid que havia que prestar ajuda mutua e hablamos e comentar coisas e tentamos facilitar o melhor de nosso conhecimento para que as coisas for para que as debo dizer que ayer estava eu em outra zona e ao venirme aqui se me olvidou traerme a medalla te pido disculpas a Academia de Brasil porque porque no me aposto pero sei que se me disculpará anticipadamente por este hecho e por este detalle não podia faltar a este evento e estou orguloso de ser eu também Acadêmico correspondente da Academia de Brasil que faz uma labor extraordinária muito positiva e que busca colaboración sempre e se a damos sempre que podemos emhorabuena a todos principalmente aos dois novos acadêmicos e meu maior abraço tanto para Lauro Moreto como a Cácer e vai por a labor tan boa que estão desarrollando na Academia de Ciencias Farmacêuticas do Brasil un abraço para todos muitas gracias Alberto un honor tenerte muitas gracias Alberto buenas tardes quisiera dar para nos palavras para nossos novos acadêmicos muy buenas tardes a todos apreciados acadêmicos acadêmicas muy feliz de poder compartir esta tarde con dois excelentes profesionales farmacêuticos o querido professor Agustín García Azuero representando a España e a nosso querido José Manuel Cárdenas de México realmente muy feliz também como acadêmica de Academia de Ciencias Farmacêuticas do Paraguai e agora como miembro também da Academia de Ciencias Farmacêuticas do Brasil estes espacios ao Dr. Acasio ao Dr. Lauro Moretto são muito importantes para seguir unindo e temos dois excelentes referentes como dizia o Dr. Alberto Ramos Comenzana de primeiro nível felicitaciones querido professor Agustín García Azuero e José Manuel Cárdenas um abraço desde Paraguai muito obrigado Suli muito obrigado Suli muito obrigado professora muito obrigado boa tarde aos novos acadêmicos é uma é com grata satisfação que o Brasil através da Academia Nacional de Farmácia recebe então nós temos o mesmo tronco linguístico somos amigos só faltava essa extrema ligação na qual o presidente Acasio e o emérito Dr. Lauro Moreto estenderam e continuam estendendo para toda a América Latina o nosso abraço de Brasil sejam bem-vindo vocês estão na casa de vocês muito 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 prazer em recebê-los Boa tarde a Agustín e José Manuel um abraço por este honor que acabam de receber de parte da Academia de Ciencias Farmacêuticas de Brasil saludando também ao presidente e ao presidente emérito desta instituição e e bom o honor que lhes han conferido não é outra coisa que o reconhecimento da labor que han feito durante sua vida profissional e por tudo que han contribuído também na profissão farmacêutica a nível de Ibero Latinoamérica um abraço a ambos a Agustín temos uma amistade de alguns anos a José Manuel reciente com o honor de conhecê-lo mas eu acho que isso também pode ser o início de uma amistade muito prolongada saludos a todos e um abraço para ambos muito obrigado Dr. Juárez um abraço um abraço Dr. Também minhas felicitaciones minhas felicitaciones de ambos acadêmicos a meu querido amigo e entrañable amigo Agustín García Alzuero e também a José Manuel a José Manuel Gutiérrez a ambos minhas felicitaciones me gostaria de saludarles e darles um abraço desde Madrid e assim que e ademais de pertenecer a academia frontal a academia mais pontual de mais atividades científicas como é a Academia de Ciencias Farmacêuticas de Brasil eu seguido as as actuações as reuniões de todas as academias de España e também de Iberoamérica e também de França e Itália etc. e a de Brasil é a que leva eu creio que a antorcha da ciencia de as reuniões do COVID e de todas as outras doenças que podemos conhecer assim que para mim é um grande orgulho também e um grande honor pertenecer a Academia de Ciencias Farmacêuticas de Brasil Academia Nacional de Farmácia e um grande abraço para os dois novos companheiros acadêmicos muitas graças muitas graças doutor a graças para todo o bem senhoras e senhoras vamos agora fazer um intervalo de cinco minutos para que em seguida possamos dar continuidade às atividades dessa sessão solene estamos encerrando agora exatamente às 18 horas e retornaremos às 18 horas e cinco minutos muito obrigado